Fala aí, gurizada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e comprometido aos inscritos e também para a galera lá do Instagram. Eu disse que queria trazer aqui para o canal um vídeo de fechamento mensal referente à minha operação de entregas no mês de outubro. No mês de outubro é que eu me dediquei exclusivamente às entregas por aplicativo com carro de passeio, do dia 1º ao dia 31. Até era uma curiosidade minha para ver o que é possível faturar com entregas aqui na minha região, tá? Esses dados aqui, gurizada, são específicos da minha região e não podem ser replicados, não podem ser comparados com outras regiões do país, beleza? Até porque o nosso Brasil é muito grande e essa dinâmica de entregas por aplicativo é muito diferente de região para região. Exemplo, lá na região de Minas Gerais tem rotas que a galera faz lá, aqui tem rota que paga mais de R$400,00. Aqui na minha região tem rota de R$10,00, de R$6,00, R$66,00 é a mínima. Então é totalmente diferente, tá? A ideia não é comparar com nem uma outra região, também não é comparar com nenhum outro tipo de trabalho na modalidade de entregas ou qualquer outro trabalho que seja, tá? A ideia é apenas trazer informações relevantes para a galera que quer ingressar nessa área, para a galera já ter uma ideia. Então é interessante, pois antes de você entrar aí no campo de trabalho, antes de você ir para a guerra aí, você já vai ter algumas informações relevantes que podem te ajudar aí na sua escolha, para ver se é interessante para você ou não. Mas claro, o interessante, a minha dica é sempre você testar na prática, aí na sua região, para você descobrir a realidade, a dinâmica aí na sua região, tá? A exemplo meu aqui na minha região aqui, eu estou refém de um aplicativo, pois é o único aplicativo que tem rotas na minha cidade em específico. Então por enquanto eu estou refém deste aplicativo aqui. De repente na sua região aí tem vários aplicativos, você consegue ter um faturamento bacana. Eu aqui estou refém de um aplicativo e a demanda é muito fraca, é muito baixa, entendeu? Até então foi o primeiro aplicativo que eu consegui me cadastrar aqui, que eu fui liberado, que tem rotas, que tem demanda aqui na minha região, beleza? E eu vou compartilhar com vocês todos esses dados aqui neste vídeo, beleza? Lembrando que já temos um vídeo aqui no canal do nosso fechamento semanal, que foi a primeira semana desse mês. E nós temos um vídeo aqui com o fechamento da quinzena, nosso fechamento quinzenal ali, beleza? Então agora vai ser o fechamento mensal aqui, que eu vou trazer de fato todos os dados importantes, relevantes, para estar compartilhando com a galera aí, beleza? Não vou entrar em detalhes aqui de cálculo de manutenção em PVA, depreciação, até se não, até porque seria um vídeo de mais de meia hora aqui, tá? Futuramente eu posso fazer um outro vídeo, mas aqui é somente faturamento, beleza? Para a gente fazer um vídeo um pouco mais rápido aqui, pois são bastante detalhes, bastante informações, beleza, meu jato? Então, neste mês de outubro eu consegui trabalhar 28 dias, tá? Três dias eu não trabalhei, três folgas. E eu não trabalhei porque eu não quis, tá? Não foi de fato uma folga, foi porque não tinha serviço. Um dia o aplicativo estava com problema, os outros dois dias não tinha serviço, tá? Então, nesse mês eu fiz um total de 320 entregas, ok? Isso deu uma média de mais ou menos 11 barra 12 entregas por dia. Grave esse número, 12 entregas por dia, o dia inteiro 12 entregas, tá? Em relação a rotas eu consegui fazer 51 rotas, ou seja, 51 rotas que eu peguei ali no aplicativo, beleza? Aí rota com 10 entregas, com 20 entregas, com uma entrega, beleza? Só para vocês entenderem. Em relação ao faturamento, faturamento bruto, tá? Que é o que de fato vai cair lá na minha conta que a Shipify me pagou, tá? Lembrando que o aplicativo que eu estou usando é o aplicativo Shipify para entregadores e eu estou usando ele na versão antiga, pois a versão nova aí está com alguns problemas, tá? Pois ela é beta. Faturamento bruto, R$ 2.995, com R$ 0,92, quase R$ 3.000 de faturamento aí, tá? Vou deixar um print aqui no canto da tela, da primeira quinzena e da segunda quinzena também, pois o aplicativo separa os valores agora por quinzena, beleza? A galera que já está acompanhando os vídeos aqui já está por dentro dessa situação, beleza? Então, pegando esse faturamento e dividindo pela quantidade de entregas que eu fiz, cada entrega saiu para mim R$ 9,36. O valor interessante é quase R$ 10,00 cada entrega. Esse valor aqui eu considero interessante. Em relação ao KM rodado, o que eu rodei de fato o mês todo? Eu rodei 3.557 quilômetros. Lembrando que essa quilometragem aqui não é quilometragem de rota, eu estou calculando a quilometragem total. De manhã, quando eu saio da garagem de casa, vou até a coleta, faço a rota e depois eu volto para casa e aí sim eu fecho o KM, ok? Estou calculando tudo isso. Não adianta você calcular só o KM de rota. Se eu fosse calcular só o KM de rota, daria muito menos aqui. Lembrando que aqui na minha região eu tenho uma grande dificuldade, pois o ponto de coleta mais próximo aqui está na casa de 20 quilômetros, 20 e 21 quilômetros. E o segundo ponto de coleta já fica na casa dos 30 quilômetros. E o terceiro ponto que eu fiz coletas também durante esse mês está na casa de 35 a 40 quilômetros aqui. Então eu faço a rota e depois eu tenho que voltar para casa. Então por isso que dá essa quilometragem muito alta. De repente se na sua cidade tem um ponto de coleta e você mora próximo, para você vai ser muito mais interessante do que para mim aqui, tá? Eu ainda estou refém desse aplicativo e desse deslocamento, tá? Eu não tenho muito o que fazer aqui na minha região, beleza? O que deu cada KM rodado, tá? Comparando essa quilometragem aí. Cada KM rodado saiu para mim, que foi pago, repassado para mim, na casa de, na média de 84 centavos o KM, tá? Em relação a carga horária, o que eu trabalhei no mês? Eu trabalhei 164 horas e 35 minutos, tá? Depois eu anoto o horário que eu saí de casa e depois quando eu chego em casa. De fato, esse horário aqui não quer dizer que essas horas, não quer dizer que são horas trabalhadas, tá? Na maior parte do tempo é que é deslocamento, tá? Deslocamento tem a coleta, aí você fica às vezes uma hora na coleta esperando, e aí depois você termina a rota e depois você volta para casa, tá? Então fazendo uma média aqui por dia, eu trabalhei na casa de 5 a 6 horas por dia, ok? É uma média. Comparando isso ao regime CLT, que dá na casa de 176 horas mensais, eu trabalhei menos do que no regime CLT. Eu ganhei mais e trabalhei menos em relação a horas. Lembrando que no regime CLT, por mais que você trabalhe ali na casa de 8 ou 9 horas diárias, geralmente a galera não conta o deslocamento até o trabalho e depois a volta para casa. Eu quando trabalhava no regime CLT, eu pegava um ônibus, pegava um trem, eu perdia uma hora e meia do meu dia para me deslocar e depois uma hora e meia para voltar. E muitas vezes não tinha mais ônibus no meu horário, eu tinha que voltar de a pé ali até o metrô, eu caminhava mais ou menos 5 km por dia de a pé. Então essa era a minha vida no regime CLT. Então eram 3 horas do meu dia perdidas no regime CLT. Aqui eu ainda estou me deslocando com o meu próprio carro, não preciso pegar trem, não preciso pegar ônibus lotado, essa situação toda, então é mais tranquilo. Em relação ao abastecimento, eu fiz 7 abastecimentos no mês, foram 4 tanques cheios. E os últimos abastecimentos eu completei só... Não completei o tanque, eu só abasteci para a rota, para terminar a rota, para de fato ver o que eu gastei de combustível, passei a não completar mais. Então eu gastei no mês com combustível R$1.203,66. Deu risco quebrado por causa da questão do cashback do Banco Inter e do desconto no Shell Box que eu tenho. Então por dia deu uma média de 42... Deu 42,98, vamos arredondar para 43. Eu gastei R$43 por dia de combustível nesse mês de outubro, foi a média. Então o primeiro abastecimento R$251,19, Segundo abastecimento R$259,91. Terceiro abastecimento R$264,96. Quarto abastecimento R$277,60. Aí depois eu abasteci R$70,00, R$50,00 e R$30,00. Beleza? Em litros no mês, deu R$193,64, tá? Litros por mês. E fazendo uma conta bem rápida aqui, só a título de curiosidade, se a gasolina estivesse a R$5,00, que é o que estava há não muito tempo atrás, estava a R$5,00, eu teria gasto com combustível nem R$1.000,00. Eu teria gastado R$968,20 e eu teria um lucro muito maior se a gasolina estivesse mais baixa. Então o que realmente está pesando é o combustível de fato. Pois praticamente não tive gasto nenhum, só combustível. Em relação à alimentação, tá? Não vou contabilizar porque a maioria dos dias eu consigo almoçar em casa, pois é aplicativo, você inclusive pode almoçar no meio da rota. E eu sempre tomo café antes de sair de casa, e eu nunca cheguei tarde em casa com exceção de dois dias, que um dia foi da viagem para Caxias, né? Que eu acabei chegando bem tarde em casa, mas foi uma viagem, né? Foi uma exceção. Então a alimentação nem estou contando, porque se foi dois ou três pastéis no mês, aí foi muito. Em relação à pedágio, teve um, que foi uma exceção, R$6,50, aí está na conta, que foi no dia de Caxias também que vocês acompanharam, tem um vídeo específico aqui no canal. Em relação à maltenção, graças a Deus meu carro não estragou nada, com exceção que vocês acompanharam também, a chave quebrou. Tive que fazer uma chave cópia, pagar chaveiro. Então eu gastei R$105, tá? Fiz uma cópia para ignição, aproveitei e fiz mais uma chave para se quebrar ou não quebrar da ignição. Então deu R$105,00. Achei super barato. Duas chaves para o Uno, R$105,00 e uma codificada. Aí isso aqui entrou na conta, tá? Em relação à depreciação, não vou entrar em detalhes, tá? Até porque pegando o exemplo da Fruno, desde que eu comprei ela até a data de hoje, desse vídeo, que a FIP está R$35.623,00, se eu fosse vender ela exatamente pela FIP, eu teria um lucro de mais de R$14.000,00. O Uno, desde que eu comprei ele, ele já subiu a FIP R$870,00. Então, o que está acontecendo com essa loucura da que a gente está vivendo na economia, a tabela FIP do carro está subindo. E de fato, eu não sei nem quanto que eu vou pagar de IPVA o ano que vem, pois só fecha agora em dezembro a tabela, né? Então não vou nem entrar em detalhes aqui, porque eu acho que não é interessante encher de cálculos aqui em relação a IPVA, a depreciação, sendo que não faz muito sentido, até porque a FIP está subindo e o IPVA não sei quanto que vai dar. E o seguro, o seguro eu não tenho, então eu não contabilizo, tá? Basicamente é isso. E o que eu faturei de valores líquidos, tá? Fazendo renda extra aí no aplicativo durante o mês de outubro. Faturei líquidos, contando aí os gastos, né? R$1.680,76. Eu faturei um pouco mais aí que um salário mínimo, trabalhando menos. Então achei interessante, cara, como renda extra não é ruim, não. É claro que como renda principal já fica apertado por causa de futuros custos que futuramente vão aparecer no seu veículo aí com mal-utenção, tá? Então eu acho que teria que ser no mínimo, no mínimo R$3.000 líquidos por mês para você conseguir manter o seu carro a longo prazo, tá? Que é mais ou menos o que eu consigo faturar ali como agregado com a Fiorino na casa de R$3.000, que todo mês sobra. Então é um pouquinho mais tranquilo. Mas lembrando que é aplicativo. Quando o assunto é aplicativo, você não vai faturar grana. A aplicativo é para fazer renda extra, para complementar o seu orçamento, que eu estou fazendo agora aqui. Então é interessante. O meu carro é super barato de manter. Não precisa fazer seguro. E PVA, se eu for dividir por R$12, vai dar na casa de R$50 a R$60 de PVA por mês. A mal-utenção dele é super tranquila. Eu estou com o carro há dois meses. Comprei um carro que não tem nem 100.000 km ainda. A mal-utenção está rigorosamente em dia. Tudo foi feito antes de pegar ele pelo antigo dono. Então eu não precisei trocar correia, não precisei trocar óleo, não precisei trocar pneu. Cara, foi trocado até o botão do pisca-aderta desse carro aqui para vocês terem uma ideia antes de eu pegar ele, passar para o meu nome. Beleza? Mas não fui eu que paguei. Foi o antigo proprietário. De fato, eu gastei com ele, desde o que eu peguei, foi a chave nova que quebrou. Beleza, cruzado? Então vocês já têm aí os dados. Agora eu vou trazer algumas curiosidades para a gente fechar o vídeo aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Eu acho que já está na casa de 13 minutos aí. Então, maior diária. O dia que eu mais faturei no mês trabalhando com entregas por aplicativo. R$251,00, que foi aí um pouco mais que uma diária de mercado livre. Tem mercado livre em regiões de mercado livre que paga R$190,00 a diária. Na verdade, isso para Fiorino. Para carro de passeio, a média de diária no mercado livre é R$150,00. R$150,00. Eu faturei R$251,00. Então eu faturei R$100,00 a mais do que se eu estivesse trabalhando no mercado livre. E a dinâmica é totalmente diferente, né? Não precisa acordar às 5 da manhã, não precisa ficar 4, 5 horas ali na doca esperando. E não precisa entrar à madrugada e ir entrando em zona de risco. E é aquela situação toda, né? E ainda você corre o risco de ser bloqueado e não se chamar no outro dia para carregar. Em relação ao mercado livre, eu posso falar, pois a galera mais antiga já sabe, eu trabalhei um ano com entregas e com esse mercado livre. Então eu tenho propriedade para falar sobre isso, beleza? Em relação à menor diária, eu faturei no dia... Eu fiz três entregas nesse dia. Três entregas o dia todo. Aí deu R$34,00 com 54,00. Foi um dia que deu uma devolução no dia anterior. Então eu precisava voltar na loja para fazer a devolução. Então eu peguei a rota que tinha, acho que a rota até para moto era. Esse dia estava super fraco. Foi naquela semana de feriadão, Dia das Crianças, que o pessoal foi viajar, não comprou nada. Então o menor dia deu R$34,00 com 54 centavos. Nem valeu a pena ter ido trabalhar. Olha, o maior KM rodado foi quando eu fui para viajar para Caxias. Deu 283 KM rodado. No mercado livre, às vezes eu fazia mais de 300 KM por dia. O menor KM foi 52. Nunca consegui fazer isso no mercado livre. Sempre dava ali 90, 90, 100 no mínimo. Até porque eu preciso do documento ter colado também e depois a volta para o CD para devolver os pacotes, né? Menor KM, então, 52 KM por dia rodado. A quantidade de entregas. O dia que eu mais trabalhei em relação à quantidade de entregas foram 43 entregas, tá? Não é pacote, isso é entregas e endereços. E o dia que eu fiz menos entregas foi 3 entregas. Mas bem assim, cara, pensa bem, 43 entregas no máximo. 43 entregas no mercado livre, o mínimo é 60 e pode passar de 120. Já vi, já vi print, a galera mandou em grupo aí. 200, se eu não me engano, era 220, 240 entregas. Imagina você sair com 240 entregas por dia. Não tenho certeza se era esse número, tá? Mas era um número parecido, não vou me lembrar, isso já foi mais de ano. Em relação a cargo horário, o dia que eu mais trabalhei que eu mais fiquei na rua. Lembrando que eu estou contabilizando desde que eu saí de casa até a volta para casa. Não quer dizer que eu estava trabalhando esse tempo todo. Foi 12 horas que foi o dia que eu fui para Caxias também. E o dia que eu menos trabalhei, cara, foi 2 horas. Teve dias que eu trabalhei 2 horas por dia. 2 horas por dia. Então, para você ver como é muito louco essa questão de dinâmica de aplicativo. Então, isso é recente. Não tem estabilidade nenhuma, não tem um faturamento fixo. O seu carro pode estragar, você não sabe quando que vai estragar, você não sabe para onde que você vai, muitas vezes você não consegue se programar, muitas vezes você não sabe qual que é a rota. Então, é assim, é totalmente aleatório e isso aqui não pode ser replicado, tá? Tanto é que na primeira semana que eu fiz o fechamento semanal deu R$1.000 de faturamento bruto na primeira semana. Na segunda semana teve o feriadão, não teve demanda. Na segunda semana o meu faturamento foi R$500, foi a metade. De uma semana para a outra caiu a metade. Então, para você ter uma ideia, se você vai trabalhar com o aplicativo, esteja ciente disso. Você não consegue, de fato, iniciar o mês sabendo quanto que lá no final do mês você vai faturar e quanto que você vai gastar, quantos KM você vai rodar, quantas entregas você vai fazer. não tem como saber, beleza? Esteja ciente disso. Lembrando que algumas regiões do país é possível faturar muito mais do que isso. Tem uma galera que fatura muito a nível nacional na Chip5 e tem regiões que não vale a pena trabalhar que é aquela situação que você mora a mais de 30, 40, 50 quilômetros nas coletas. Não vale a pena trabalhar, ok? Eu aqui ainda consegui ter um lucro pois eu moro a 20 quilômetros da coleta mais próxima. Mas mesmo assim esse deslocamento sai do meu bolso. Então, esteja ciente disso. Então, moçada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Trouxe todos os detalhes aqui que eu considero importante para a galera que vai iniciar nesse ramo de entregas por aplicativo com carro de passeio. É interessante como renda extra, sim, porque você não precisa ter um carro caro, um carro 4 polis, carro com ar-condicionado. pelo fato de você conseguir colocar um carro simples, você consegue colocar até um carro que não precisa mais pagar IPVA, aí você não precisa fazer seguro. E essa situação toda, você consegue colocar um carro que a mecânica é simples, é barata, você consegue manter o carro, você muitas vezes consegue aproveitar o carro que você já tem na garagem, não precisa atirar em TT, placa vermelha, curso TAC, despachante, vistoria. Não tem burocracia nenhuma, é só você fazer o seu CNPJ também e pagar o seu imposto mensal e você já consegue trabalhar um carro que passei super tranquilo fazendo uma renda extra para complementar junto com outras coisas que você já faz. Talvez trabalhar meio turno, trabalhar somente de manhã, somente tarde ou trabalhar somente final de semana que também já tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição do vídeo que foi um vídeo que eu fiz ali com a Fiorino trabalhando somente aos finais de semana. Daí eu fiz o fechamento de mês e compartilhei com a galera o que é possível faturar nessa modalidade de trabalho somente nos finais de semana. Vou deixar todos os outros vídeos relacionados aos fechamentos aqui na descrição do vídeo também, alguns vídeos aqui na tela final. Então não deixe de assistir todos para você entender melhor isso aí, beleza? Lembrando, que não é inscrito, não é inscrito aqui no canal. Fechamos aí esse mês de outubro e também fechamos aí um ciclo sobre vídeos do aplicativo Chipify. Agora eu quero ver se eu consigo ser aprovado em outros aplicativos e trazer novos conteúdos aqui para o canal. E já vou dar um spoiler aqui nesse vídeo do que está por vir. esse valor que eu faturei líquido que foi difícil que foi suado a galera do Instagram acompanha no dia a dia lá. Esse valor eu tenho um projetinho para fazer com ele e vou compartilhar com vocês que eu acho muito importante compartilhar para já dar uma ideia para a galera aí, beleza? Afinal de contas foi muito difícil eu conseguir esse dinheiro então eu não posso simplesmente torrar ele em McDonald's, balada, roupa, sei lá. Eu vou dar um destino para este valor e vocês vão acompanhar e acho que vai ser interessante também esse novo projeto aqui no canal. Beleza? Então eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado grande abraço valeu e fui! Valeu e fui!